Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de manipuladores de alimentos, esse profissional que é essencial para o sucesso de qualquer tipo de serviço de alimentação. Como eu digo, são os protagonistas do processo, claro, a gente precisa deles para realizar uma consultoria muito bem-sucedida. E hoje nós vamos falar sobre manipuladores e uniformes. Então, se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Quando a gente fala de uniforme para manipulador, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o uniforme é uma barreira entre o manipulador, o corpo dele e o ambiente e os alimentos. A gente muitas vezes pensa que o uniforme é uma maneira de identificar um colaborador em determinado local. Para muitas empresas, isso é verdade. Para os serviços de alimentação, para as indústrias, o uniforme é muito mais do que isso. O uniforme realmente é um item que tem que ser cuidado com muito carinho para que ele não seja mais uma fonte de contaminação no nosso ambiente de manipulação, de produção e também em contato com os alimentos. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o uniforme tem que ser usado somente dentro do estabelecimento. O manipulador não pode vir de casa uniformizado. E por que não pode? Para ele, isso seria muito bom. Porque facilita a vida dele. Ele chega e vai para o trabalho. Mas, na verdade, o colaborador tem que vir de casa com uma roupa comum, chega no estabelecimento que ele vai trabalhar ou na indústria, troca de roupa, coloca o seu uniforme e aí sim ele vai entrar para a sua área de manipulação, de fabricação, para o setor que ele trabalha dentro do estabelecimento. Não pode vir uniformizado porque junto com a roupa ele vai trazer todas as sujidades que tiver pelo caminho. Então, é a poluição, é o ônibus que ele pega, é o percurso que ele faz a pé, é o cachorro que passou perto dele. Enfim, tudo vai estar concentrado nesse uniforme. E, claro, junto com toda essa sujidade, micro-organismos que podem, sim, contaminar os alimentos e causar doenças. Então, a gente tem que pensar no uniforme como uma forma de proteger o alimento e não de contaminar. Certo? Outra coisa importante é que os colaboradores têm que fazer trocas diárias desses uniformes. também por esse motivo, para não vir trabalhar com o uniforme que trabalhou o dia todo e que pode estar sujo e vai ser também um contaminante para a área de manipulação, para a área de fabricação de alimentos. A gente precisa entender que o manipulador por si só já é uma fonte ou um veículo de contaminação dos alimentos. E todos os cuidados relacionados a ele é pouco perto dos riscos que a gente pode ter de contaminação por sua atuação ali dentro da área de manipulação. Então, orientar em relação à maneira correta de usar os uniformes é essencial para a gente garantir a segurança dos alimentos dentro das indústrias e dos serviços de alimentação. E, claro, é nosso papel como consultor, como RT, como gerente de serviço de alimentação de uma indústria, orientá-los e capacitá-los em relação a isso. Certo? Então, se você é um líder de um serviço de alimentação, de uma indústria, oriente os colaboradores para que eles possam realmente usar os uniformes de maneira que proteja os alimentos e não contamine. Certo? Espero ter ajudado, espero ter trazido uma informação útil. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa aqui embaixo o seu comentário, manda o seu joinha, compartilha esse vídeo e, claro, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Te espero no próximo vídeo. Até lá!